Olá pessoal, vou passar para vocês hoje uma árvore de Natal feita com caixa de leite. Então ó, aqui está a caixa de leite já tirada já nas partes, eu tirei o fundo e a parte de cima. Aí eu vou abrir ela aqui nessa emenda. E vou tirar esse aqui. Agora eu vou dobrar aqui e tirar. Estou aproveitando aqui a dobra para não precisar medir. Eu vou usar isso aqui como régua. Pode cortar a ouro também, vou riscar aqui para facilitar mais. Agora eu sigo aqui o visto. Então ó, já está cortado aqui, nós vamos fazer com três partes. Eu vou emendar aqui com durex, mas pode emendar também de uma outra maneira. Você acha assim, de uma maneira mais fácil, né? Tem que ter as pontas. Então ó, já está cortado aqui, nós vamos fazer com três partes. Então ó, já está cortado aqui, nós vamos fazer com três partes. Então ó, já está cortado aqui. Vamos fazer com três partes. Vamos fazer com três partes ao longo prazo. E agora nós vamos colar borboletas, nós vamos cortar borboletas de EVA, esse aqui é um quadradinho de 2 centímetros e meio. Muito cedo, aqui a gente tira só um pouquinho, aí nós aquecemos. Damos uma apertadinha aqui e está borboletinha. Então nós vamos colar, cheia de borboletas. E agora nós vamos colar. E agora nós vamos colar. E agora nós vamos colar. Então ó, já terminei de colar as borboletas. Agora eu peguei um pedacinho de EVA vermelho de 4 por 3, vou fazer a copa dela. Tirar aqui um pedacinho. Peguei um pedacinho de palito de churrasco, vou enrolar aqui. Um pedacinho de palito de churrasco, vou enrolar aqui. Aqui. Peguei um pedacinho de palito de churrasco, vou enrolar aqui. Peguei um pedacinho de palito de churrasco. Um pedacinho de palito de churrasco, vou enrolar aqui. Vou fazer os fios. Vou explorar. Fazer outra cor, também. Vamos lá. Vamos lá. Está terminada a nossa árvore. É isso aí. Se você gostou, deixe seu comentário, clique no joinha, se inscreva no nosso canal e até mais.